O carnaval já começou neste fim de semana, vários blocos desfilaram pelas ruas da nossa região e um dos principais destaques, claro, foi a City Banda. Mais de 60 mil pessoas lotaram a Praça Arautos da Paz para curtir o mais tradicional e maior bloco de rua do interior paulista. Comemorando 26 anos, o homenageado de 2020 foi o maestro Carlos Gomes. No palco principal da arena, a animação ficou por conta dos grupos Sem Resenha, Jet Lag e Turma do Pagode. Tudo foi transmitido pela Band Mais TV, portal bandimulti.com e rádio Band FM Campinas. Na Vila Industrial, foi a vez do bloco Nem Sangue Nem Areia. Este ano, o tema do desfile tradicional do bairro foi Oil Trem. Comemorando 12 anos que voltou às ruas, centenas de pessoas se reuniram para uma festa cheia de fantasias e muita gente animada.